Destinado, autora Karina Risse, capítulo 12 DP nada mais era que a abreviação de Distrito Policial. Assim que chegamos lá, que surpresa, a delegacia e nada lembrava que eu conhecia. Em vez de uma saleta com uma mesa, um armário e duas celas para os prisioneiros, o prédio de dois andares comportava uma enorme área repleta de cadeiras e portas que davam a incômodos menores, objetos dos quais eu não sabia o nome ou o uso e uma centena de pessoas. Vasculhei o recinto em busca de Elisa, mas ela não estava entre as pessoas que se amontoavam nos assentos desconfortáveis ou em pé junto à parede cinzenta. Eu estava inquieto. Já fazia pouco mais de uma hora que havíamos chegado e... então pediram que aguardássemos. Fica calmo, vai dar tudo certo. Sofia pousou a mão sobre minha coxa impedindo que eu continuasse a sacudi-la. As outras pessoas também pareciam impacientes. Por que tanta demora? Por que o serviço público é péssimo por aqui? Sofia me explicou algumas coisas. Por exemplo, que o rapaz atrás do balcão logo na entrada, o mesmo que pediu que aguardássemos, não estava falando com a mão, mas com alguém ao telefone. Olhando com mais atenção, vi a pequena chapa preta entre sua palma e a orelha. Um olhar mais atento e percebi que a maioria ali tinha um desses na mão. Sofia disse que estavam falando com alguém distante e eu me perguntei por que precisavam disso se estavam rodeados de pessoas com quem podiam conversar. É que... Bom, ninguém costuma conversar com quem não conhece. Ela ergueu os ombros. Curioso. O que é aquilo? O rosto de Sofia exibiu uma careta engraçada. Ah, é uma máquina de escrever. É bonita. Delicadas garras se elevavam com um tec-tec-tec conforme o homem apertava alguns botões. Eu odeio esse treco. E é um absurdo que em pleno século XXI... Algumas delegacias ainda tenham essa coisa jurássica. Sofia sacudiu a cabeça. E acho que você não entendeu direito o que um computador é capaz de fazer. Não entendi mesmo. Como poderia? Minha mente estava uma baderna e eu não conseguia ouvir meus próprios pensamentos naquele mundo. Havia muito barulho. Uma cacafonia complexa que me causava um zumbido contínuo nos ouvidos. TV, rádio, iPod, celular... Explicar a minha esposa. Sofia espirrou alto. E uma segunda vez. Peguei o lenço no bolso da frente da calça e ofereci a ela. Valeu. Ela esfregou no nariz. Está tudo bem? Tá sim. Acho que é o ar-condicionado. Acho que eu meio que desacostumei. E sorriu. Como se isso a deixasse feliz, me devolvendo o lenço. Eu o guardei no bolso e a senti. Mesmo sem entender uma palavra do que ela disse. Nina, que tinha ido até a entrada conversar com o rapaz que não falava com a mão, retornou e se sentou ao meu lado, cruzando os braços. É por isso que esse país não vai pra frente. Se você não consegue nem ser atendida numa delegacia... O que ele disse? Sofia perguntou, inclinando-se para poder vê-la. Que é pra gente esperar. Ela bufou. Cretino. Ele nem se deu o trabalho de olhar pra mim e pra responder. Muito pouco cortês, de fato. Bom, Nina mudou de posição, parecendo menos irritada ao cruzar as pernas escondidas por uma calça comprida. Já que somos obrigados a esperar, me digam tudo o que eu perdi. Hum, acho que te contei quase tudo nas cartas. Sofia ponderou por um instante antes de prosseguir. Eu encontrei a minha fada madrinha na noite em que você se casou. Foi na pracinha, lá perto de casa. Então eu pedi que ela desfizesse toda aquela confusão, porque sabia que Ian estava sofrendo e isso me matava. Eu lembro. Assentiu Nina. Pediu ela que desfizesse o quê? Sofia nunca mencionara isso. Tudo, Ian. Que apagasse tudo, como se nós nunca tivéssemos nos conhecido. Mas apenas porque ela disse que eu não podia repetir a experiência. Ela pegou minha mão e entrelaçou os dedos nos meus, então se dirigiu à amiga. Aí ela me contou sobre Ian e eu estarmos no destino um do outro e que eu devia escolher onde queria viver. Eu nem precisei pensar. Sofia se aninhou enquanto narrava à amiga todos os pontos que achava importantes. Flagrei-me sorrindo quando chegou ao nosso casamento. Aquelas eram algumas de minhas lembranças mais preciosas. Toda a cena me veio à cabeça enquanto ela descrevia tudo, do momento em que a via entrar ao que viera depois durante a festa, quando eu soube da suposta maldição e nada mais poderia ser feito. Na época, eu não sabia que os acidentes eram causados pelo metal da crinolina e me vi de mãos atadas, armado apenas do desejo violento de manter Sofia a salvo, mesmo que fosse apenas com a força de meus punhos. E, naturalmente, meus punhos nada podiam contra raiz letais. Foi um período turbulento. Mentir para Sofia fez parte de minha alma escurecer. Quando descobri que ela também andara escondendo fatos importantes, perdi o controle e, por pouco, não a perdi também. Afastei a recordação da cabeça, concentrando a atenção em Sofia. Foi bem diferente do que nós duas estamos acostumadas, Sofia contou. Meu Deus, a amiga riu. Não acredito que você chantageou um padre. Sofia suspirou. Não tinha outro jeito e foi o Ian que subornou o padre Antônio, não eu. Não é exatamente assim que eu me lembro. Comentei achando graça. Minha esposa revirou os olhos. Tudo bem, posso ter dito algumas coisas que fizeram o padre mudar de ideia. O doutor Serqueira vai atendê-los agora. Uma jovem, trajando calças escuras e camisa preta de mangas curtas, com os dizeres polícia civil, se aproximou e indicou a porta estreita atrás de uma coluna. Sofia já me contara que as mulheres ocupavam os mesmos cargos que os homens, por isso não fiquei tão surpreso ao ver uma moça servindo a guarda. Nina nos esperaria ali. Então Sofia e eu acompanhamos sem titubear a jovem de cabelos castanhos presos em um penteado semelhante ao que Sofia costumava usar. Ela abriu a porta e se afastou para que passássemos e eu me detive. Uma mulher jamais deveria dar passagem a um cavalheiro. Era imperativo que fosse o contrário, não importando sua posição ou cargo. Indiquei a sala com o braço esperando que ela entrasse. Em vez disso, ela me olhou com confusão. Então reparei que seus olhos não combinavam. Um era castanho e o outro cinza. O quê? Perguntou ela. A senhorita primeiro. Indiquei a porta. Ela inclinou a cabeça para o lado e me examinou por um momento, suas bochechas ganhando um tom rosado. Ah, eu não vou entrar, mas obrigada pela... pela gentileza. Anui com a cabeça e então me juntei a Sofia. O delegado, um homem um pouco acima do peso com um respeitável bigode, parecia entediado e cansado e não nos dedicou muita atenção. Nem ao menos pediu que a dama se sentasse, pelo amor de Deus. O que posso fazer por vocês? Ele perguntou, desinteressado. Tomei a frente. Procuramos minha irmã. Soubemos que ela foi trazida para cá. E narrei rapidamente o que sabíamos do ocorrido. Isso fez uma centelha de curiosidade reluzir em seu rosto rechonchudo e ele desviou a atenção de um... computador? Uma TV? Talvez um forno de micro-ondas? Bem, ele desviou o olhar do que quer que fosse aquele artefato sobre sua mesa. Ah, sim. A mocinha de época. Diz que ela não está presa, delegado. Suplicou Sofia. Não, ela não está presa. Sofia e eu suspiramos ao mesmo tempo. O alívio, porém, durou pouco. A moça foi levada para o hospital, continuou ele. Precisou ser contida. Elas estavam tanto... violenta. Foi medicada, encontrou um parente e foi para casa. Encontrou um o quê? Perguntei mais alto do que pretendia. Um parente. Amigo. Conhecido. Ele ergueu os ombros. Não sei ao certo, mas estou mais do que satisfeito por ter aquela garota longe da minha delegacia. Ela causou um tremendo tumulto com toda aquela gritaria. Mas Elisa não conhece ninguém aqui. Meu estômago embrulhou. Quem a levou? Exijo que me diga. Os olhos do sujeito se estreitaram ligeiramente em minha direção, enquanto Sofia pousou a mão em meu ombro. Calma aí, ela sussurrou. Como posso ter calma, Sofia, se este senhor me diz que Elisa foi levada por um parente e nós dois sabemos que ela não tem ninguém aqui? Se isso é tudo... Ele voltou a atenção para o computador à sua frente, em uma mal-educada dispensa. Cheguei ao limite. Isso é tudo? Eu me aproximei da mesa. Minha irmã tem apenas 17 anos. Estamos falando de uma menina, perdida em uma cidade como esta e levada por um suposto parente. E o senhor acha que isso é tudo? Que espécie de cavalheiro é o senhor? Ian, Sofia murmurou puxando meu braço. O sujeito ergueu lentamente os olhos para mim. Eu tenho mais o que fazer do que ficar paparicando meninos malucas. E a família encontrou, não? O senhor ouviu o que eu disse? Nós somos a única família de que Elisa dispõe. É melhor se acalmar, filho. Se não quiser se meter em confusão. Ian, vamos embora. Sofia me puxou para a porta. Obrigada, doutor Serqueira. Nós... Mas eu já me meti em confusão. Cuspi para o homem. Minha irmã está nas mãos de alguém que mentiu para levá-la. Com que propósito? O senhor ao menos verificou a autenticidade do parentesco? Tentou descobrir por que Elisa estava tão assustada? O rosto dele ficou rubro, como um tomate. Está sugerindo que eu não sei fazer o meu trabalho? Não, estou afirmando. O senhor colocou uma criança em risco, por inaptidão ou desinteresse. E não estou certo sobre qual das duas hipóteses é a pior. Levantando-se com certo estardalhaço, sempre me encarando, ele disse. Ah, é mesmo? É melhor eu exibir minhas habilidades, então. Você está preso, por desacato. O quê? Não! Sofia gritou. O senhor não pode fazer isso. Faço o que eu quiser na minha delegacia. Pereira! Aconteceu muito rápido. A porta se abriu e um homem entrou. O delegado ordenou que me prendesse. Mantive a calma quanto pude, mas quando o outro sujeito entrou e empurrou Sofia para o lado a fim de me pegar, vi tudo vermelho. Com uma manobra rápida, acertei seu queixo com o cotovelo, mas havia mais homens chegando e um deles foi bem sucedido. Em me agarrar pelo braço e torcê-lo nas costas. Ian, não lute! Sofia tentou se interpor entre mim e o policial. O delegado a impediu, plantando-se à sua frente. Ao menos isso. Ele não era totalmente incapaz, afinal. O silvo de um porrete cortou o ar. Então, não vi mais nada. Alguém batia em meu rosto. Vamos, cara, acorda aí. Tentei me mover, mas minha cabeça ameaçou explodir. Abri os olhos. Um rapaz estava curvado sobre mim, observando-me com a testa franzida. Caramba, cara, que susto! Disse ele. Achei que você estava em coma. Eu me sentei no chão grudento, gemendo. A mão na cabeça, que parecia pesar uma tonelada. A parte de trás estava dolorida, um galo já se formava. Diabos! O que tinham feito comigo? É um saco quando acertam a cabeça, né? Mas a desorientação passa já já. O que você aprontou? Por que eles te apagaram? Não sei ao certo. Imagino que eu não devia ter dito ao delegado o que penso a respeito de sua capacidade. O homem sorriu largamente. A grossa cicatriz que ia de sua sobrancelha até a linha dos cabelos se destendeu, também parecendo sorrir. Legal! Bom, bem-vindo ao paraíso! E abriu os braços. Observei a cela pequena. Havia uma cama de solteiro e algo parecido com um vaso em um canto. Nada mais. Deixa eu te ajudar? Ele me ofereceu a mão. Aceitei a ajuda. Deus do céu, você é pesado feito um cavalo. Por que foi preso? Perguntei assim que consegui me levantar, mas minhas pernas não estavam funcionando direito. Sentei-me no chão fino. Nada demais, uma coisa à toa. O que quer? Comecei, mas me detive assim que ouviu um alvoroço e uma voz muito familiar ecoar pelo corredor. Não pode me impedir de falar com ele. Está no Código Civil, argumentava Sofia. É código de processo penal. Uma voz masculina ecoou. Tanto faz. Quero ver o meu marido agora. O delegado autorizou. Fiquei de pé e cruzei meu cativeiro meio instável, buscando o apoio nas grades. Senhora. Ah, deixa ela aí, Pereira. É melhor. Chega de confusão por hoje. Outro homem disse. Sofia apareceu à minha frente sete segundos depois. Ian. Enfiou os braços pelas grades e tocou meu corpo em todos os lugares que pôde alcançar. Você está bem? Te machucaram muito? Você não deveria estar aqui, Sofia. Não a quero neste lugar. Eu precisava te ver. Estava preocupada. Aquele filho da mãe não precisava ter te atacado com tanta força. A Nina ligou para um advogado amigo dela e ele está com o delegado agora, ameaçando Deus e todo mundo. Ele acha que você foi vítima de abuso de autoridade e quer abrir um processo, mas eu só quero tirar você daqui. Tomei seu rosto entre as mãos. Me perdoe, Sofia. Eu não queria que nada disso acontecesse. Apenas não posso acreditar que aquele homem tenha entregado Elisa um... É, eu sei. Ela virou a cabeça para o lado, beijando minha palma. O toque viajou por todo o meu corpo e encontrou a briga em meu peito. A gente vai te tirar logo daqui. E aí vamos encontrar sua irmã. Nem que a gente tenha que revirar essa cidade do avesso. Você está machucado, Ian? Fala a verdade. Estou bem. Não se preocupe comigo. Como se isso fosse possível. Por entre as barras de ferro, ela colocou a testa em meu queixo. Um sujeito vestindo uma camisa semelhante à da jovem que nos levava até a sala do delegado apareceu. Tudo bem, dona. Já chega. A senhora já viu que ele está vivo. Agora, por favor, me acompanhe. Sofia olhou para ele e assentiu. Então voltou a atenção para mim. Daqui a pouco a gente se vê, tá bem? Apenas fique longe da delegacia. Ela esticou o pescoço. Minha boca encontrou a dela. As grades esmagaram meu rosto e, temendo que pudessem ferir Sofia, não me demorei. Pude ouvir seus passos se distanciando no corredor, a porta se fechando com um baque surdo. Ela é muito linda. É sua namorada? Meu companheiro disse a ela perguntou, sentando-se no chão duro. Minha esposa. Ele assoviou uma nota contínua e aguda, avaliando-me de cima a baixo. Cansado, com a cabeça doendo como um inferno, decidi me sentar com ele. Você engravidou ela? Sim, nós temos uma filha. Recostei-me na parede. O galo em minha cabeça resvalou no reboco áspero. Engoli uma porção de impropérios. Eu sabia. Só um maluco se casaria na sua idade por vontade própria. Mas eu me casei por vontade própria. O homem deu risada. Então, você é mais doido do que eu tinha imaginado. Por que você foi preso? Insisti. Eu tinha esse trabalho. Fiz tudo direitinho. Seu olhar se tornou vago. Os cantos da boca curvaram-se levemente. Então, seu semblante se anuviou, enquanto ele mirava os olhos em mim. Tudo mesmo. Mas alguma coisa deu errado e eu estraguei tudo. Agora estou sendo punido. Frunzi a testa. Você ainda não disse por que foi preso. É uma história muito longa e muito chata, que ia te fazer dormir em dois segundos. Mas eu não matei ninguém. Fica tranquilo. Já era alguma coisa. Voltei a encostar a cabeça na parede, tomando cuidado para não pressionar a parte dolorida. O que aconteceu com a sua irmã? O rapaz questionou, cruzando uma perna na altura do cotovelo. Por que quer saber? Ele ergueu os ombros. Pédio, acho. Ele contemplou nossa cela. Não me leve a mal, mas fiquei contente quando te jogaram aqui. Ficar sozinho é um saco. Ela se perdeu. Minha irmã se perdeu. E você não tem nenhuma ideia de onde ela possa estar? Nenhuma pista? Não. E desconfio que o delegado não pretende me ajudar a encontrar uma. Ah. Fechei os olhos. Por que alguém teria mentido dizendo que era parente de Elisa? Que inferno. Eu não estava certo se queria descobrir a resposta. E aí, como é sua menina? Você é bastante curioso, não? Abriu os olhos. Sua gargalhada reverberou por todo o complexo. Já me acusaram de coisas bem piores. Por alguma razão, aquele rapaz não me parecia um bandido. Havia uma dureza em seu semblante que se acentuava com a cicatriz, mas também havia bondade perceptível em seu olhar. Talvez o motivo pelo qual ele tinha sido preso fosse semelhante ao meu. Apenas um mal-entendido. Marina é elevada, manhosa, linda. Falei por fim. Ah. Ele abriu um meio sorriso. Você é um daqueles pais babões. Sabe, eu conheci um cara assim. Ele tinha três meninas que o enlouqueciam, mas era apaixonado por elas. Uma vez, a mais velha quebrou o braço e ele teve que... O rapaz continuou falando, mas eu pouco ouvi. Será que Madalena seria capaz de fazê-la dormir naquela noite? A governanta não conhecia a canção de Ninade que Marina tanto gostava. Como seria, então? Ela choraria a noite toda até adormecer de exaustão? — Diabos! Eu não suportava ouvir seu choro. Irracional, eu sei. Bebês choram o tempo todo. Mas era como se seu pranto estivesse conectado ao meu coração. E a cada vez que eu ouvia seu lamento, a cor do mundo parecesse desbotar. Eu a amava mais do que a própria vida. Fora assim, desde a primeira vez em que ela me chutara, ainda dentro de Sofia. Meu Deus, não permita que minha filha sofra. Recostado na parede úmida, voltei a fechar os olhos com força. E comecei a cantar a lá sua canção bem baixinho. Desejando fervorosamente que, de alguma maneira, minha menininha pudesse me ouvir.